Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É porque você enfrenta isso, né? Do que você fala, as pessoas assistem. Assistem. Desde o Didi até qualquer... É, não, isso foi uma noção que eu fui tomando aos poucos, sabe Gustavo? Eu não tinha... Eu ainda hoje aqui falando coisas, eu às vezes falo um negócio que eu falo, puta, falei, o negócio vai chegar na pessoa. Puta que pariu. Falei. É meu amigo, falei mal, outro dia ficou puto. Sério? Ficou puto? Foi o papo de segunda. O papo de segunda, como é que... O João Vicente. Ficou puto? Ficou chateado. Ele é nosso amigo, cara. Eu considero meu amigo. Nosso brother, pô. Eu considero meu amigo. Ele ficou chateado contigo? Ficou chateado. Ah, se eles... Ficou chateado porque eu tava com o Afonso Padilha aqui e o Afonso Padilha falou... A gente tava falando assim, o Afonso falou, não tem comediante bonito. Aí eu falei, não tem mesmo. Aí ele falou, o João Vicente. Aí eu falei, o João Vicente não é comediante. Ficou? Ficou mal? Me mandou mensagem falando... Mas você mandou mal. João Vicente é um dos ícones do humor. Um dos ícones. Pra mim, ó. Chico Anísio. João Vicente. É, é. Jô. Jô Suá. É, isso no meio. Não, eu falei pra ele. Eu mandei mensagem pra ele. Falei, ô, João. Eu não tava querendo te ofender. Pra mim, você é um ator cônico, um roteirista e tal. Mas... E outra coisa. O que importa se eu te acho comediante ou não te achar? Eu gosto de você, cara. Se eu te acho um cara legal. Não adiantou. Não adiantou? Não adiantou. Ficou chateado. Ele parou de te seguir? Boa pergunta. Verei agora. Verei agora. Eu acho que parou de me seguir. Eu acho que não. Se ele parou de me seguir, a amizade acabou. Ah, não. Vamos ver. É um momento de divisão aqui, hein? Saberemos agora se o João Vicente continua sendo meu amigo ou não. Eu acho que continua. Vamos ver. Eu acho que também continua. O João Vicente não me segue. Mas também descobri que eu não sigo ele. Então talvez seja esse o problema. E realmente a gente não se segue. Cara, mas tem isso, né? Das pessoas ficarem chateadas. O pessoal se leva a sério, Gustavo. Mas eles vão tirar satisfação? Quando eu fui... Eu fui chamar ele por mais de oito minutos aqui no nosso papo. Falei, João, vem. Me admira que você esteja me mandando uma mensagem. Eu falei, o quê? João, se você se chateou, desculpa. Eu gosto muito de você. Será que sou... Não, não sou o verdadeiro. Eu posso pedir desculpa pra você? Por favor, pede desculpa pra mim. João, a Finha não queria dizer aquilo, entendeu? Ele te acha assim um ator cômico. Vai cortando pra mim, concordando com ele durante. E é isso. Então assim, perdoa. A gente te ama. Você não é só um grande comediante. Como você também é lindo. Suas fotos sem camisa são ótimas. No Papo de Segunda você arrebenta e no Porta dos Fundos também. Vem aqui por mais de oito minutos. Acho o Papo de Segunda uma bosta. Essa parte aí eu retiro. Cara, eu não... Eu acho bom o resto. O resto de tudo que você falou, eu acho bom. É. Papo de Segunda. É um nome já diz, né? É. Eu tenho preguiça do cenário. Aquele postiste lá me dá um pouco de aflição. Eu acho que ali, esse programa, ele é o seguinte. Ah, eu adoro falar mal no Papo de Segunda. Aí eu me empolgo. Eu acho que o Papo de Segunda é o seguinte. É um grupo de pessoas tentando bajular o Emicida. É isso. Tá todo mundo ali querendo ser mais amigo do Emicida, entendendo a periferia. Ah, olha como eu sou cabeça aberta. O Emicida que não fica feliz nunca. Nunca. Ele nunca deu um sorriso, né? Nunca deu um sorriso. Eu acho que a missão deles é essa. Quando o Emicida dá um sorriso, acaba o programa. Acaba o canal. Acaba o canal, cara. Não, o Emicida nunca sorriu. Ele sempre tá tristão, né, cara? Nunca sorriu. Como é que pode? Eu fico imaginando um Réveillon com ele. Deve ser uma bosta, cara. Passar um Réveillon com o Emicida. Vai brindar. Feliz ano do ano. Você olha pro Emicida. Ele tá tipo, ano novo, por que você não nasceu na periferia? Por que você não sabe a tristeza? Você não sabe o problema que a gente vive no... Porra, Emicida, sorri, caralho. Você tá tomando champanhe aqui em Búzios. Rico pra caralho. Porra, Emicida. Emicida, deve ter tido um passado triste. Eu entendo, entendo. Você tá rico pra caralho. Pô, Emicida, caralho. Emicida, sorria. Relaxa. Meu sonho, meu sonho é o seguinte. Você vai ver, você vai ver. Eu vou chegar com um furgão na saída lá do GNT. Vou sequestrar o Emicida. Vou amarrar ele na minha cama. E vou chamar, e vou passar um mês com câmera ao vivo fazendo cócegas no Emicida. Ele vai rir durante um mês pra deixar de ser turrão. Eu acho que ele vai te vencer, cara. Ele não vai rir. Eu acho que ele não vai rir. Ele vai te vencer, mano. Uma semana depois eu mando ele embora e falo, você é muito chato, Emicida. Vai embora da minha casa. Cara, o aniversário na casa da Emicida. Deve ser uma merda, cara. Guaraná dólar. Ele fala, dólar é o Guaraná que diz que é brasileiro, mas em compensação o trabalho escravo que acontece... Ai, cara. Para, cara. Para. Emicida é chato pra caralho. Eu sei que a vida é dura, Emicida. Para de me relembrar isso em toda a sua frase, cara. Tá na sua cara, filho da puta. Mas posso mandar um abraço para o Emicida? Pode. Eu amo. Você está assistindo a gente agora. Para mim, um dos grandes rappers, dos três maiores rappers do mundo. Se for fazer o corte, tira essa parte que ele elogia. Chris Brown. Chris Brown. Emicida. Emicida e Eminem. Não, não. Muito chato. Muito chato. Bom, desculpa, Emicida. Desculpa, João Vicente. Vocês são superiores que eu posso fazer. Vocês são pessoas melhores. Eu sou uma pessoa baixa. A gente fala deles porque a gente está olhando para o alto onde eles estão. A gente está assistindo. O pedestal é a admiração. Então não leve a mal quando a gente fala mal. Não, não, não. Leve a bem quando a gente fala mal. Porque é uma maneira de homenajar e invejar. E de dizer, somos os... Só nós dois que assiste o Papo de Segunda. Se a gente parar, eles também têm que... Porque se a gente parar de assistir, o programa acaba, pô. Só eu e você. É, só eu e você. Se um de nós deixar de assistir, vira Papo de Primeira. Exato. Nem de Segunda, mas é. Porque só tem dois vendo. Só tem dois vendo. Então, assim, agradeça a gente também. Isso, isso. Tá? Queremos vocês todos aqui nessa mesa.